Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre nós vamos trazer um vídeo muito importante e principalmente respondendo algumas perguntas que são vários inscritos aqui no canal e deixaram perguntas relacionadas a quem é portador do HIV. Se pode ou não ter o benefício de aposentadoria por invalidez cessado, ser convocado para um peito fino ou não. E quais são os direitos não só de portadores do vírus HIV, mas também de todo aposentado por invalidez. Porque parece que o INSS não gosta muito de respeitar os direitos dessas pessoas. É necessário ter carência? Como é que funciona? São todos os tipos de doença que podem aposentar por invalidez. O adicional de 25% é para todos aposentados por invalidez. Quem tem direito a aposentadoria por invalidez ou não? Existem doenças específicas que somente da pessoa ter a doença, ela já pode se aposentar por invalidez? Pois é, nós vamos falar sobre todos esses assuntos aqui no vídeo. Então é muito importante que você acompanhe até o final para ter conhecimento de todas essas informações. Como nós sempre falamos, conhecimento é algo que ninguém tira de você. E a partir do momento que você tem, para alguém te enrolar ou te enganar, fica muito mais difícil. Bom, em primeiro lugar, você meu amigo, minha amiga, que são portadores do HIV, me desculpe a minha ignorância. Eu não sou médico para saber nome de doença ou então para falar sobre a doença. Eu estou lendo aqui a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Que é uma doença que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico e reduz a capacidade do organismo de se defender contra outras infecções. Bem, com relação ao INSS, nós sempre falamos em vídeo que aposentados por invalidez acima de 60 anos, que recebem o benefício há mais de 15 anos e completaram 55 anos de idade. E os portadores de HIV não podem ser chamados para pente fino ou revisão no INSS. Até aí, tudo bem, nós confirmamos. Como eu falei agora há pouco no começo do vídeo, existem várias pessoas que são portadores da AIDS e que tiveram seus benefícios cessados. E aí, a doença em si, ela já é um agravo para que essas pessoas tenham garantido, por exemplo, ou auxílio-doença, ou mesmo a aposentadoria por invalidez, uma coisa que nós sempre falamos, pessoal, o que caracteriza o afastamento para um perito do INSS, veja bem, eu não concordo com isso, não pensem em vocês, mas a minha obrigação é tentar alertar, trazer instrução e informar. O que vai caracterizar o direito ao afastamento por um auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez, é a gravidade que essa doença causa nesse segurado, o quanto ela incapacita para que ele desenvolva, por exemplo, as suas habilidades profissionais, a sua função por um período temporariamente, ou então, se chegou a um agravo tão grande, é tão sério, que o impedirá de exercer as suas funções ou qualquer outro tipo de função. Então, não é a doença em si que vai caracterizar o direito ao benefício, e sim a incapacidade que ela causa. Até aí, tudo bem. Agora, portadores da AIDS, por exemplo, eles exigem carência no INSS? Não, não exige. O INSS reconhece que é uma doença muito grave e não é necessário que você tenha aquele período mínimo de contribuições para poder usufruir de algum benefício no INSS. Como nós falamos, nem todo portador de AIDS vai se aposentar por invalidez. Ele pode estar, por exemplo, com benefício de auxílio-doença. É claro que vai ser necessário passar por uma perícia, ter todos os laudos, documentações, tratamentos, tudo o que foi feito com relação à doença, ao tratamento, para que o perito verifique e ateste a incapacidade. Mas veja bem, ele vai dar o auxílio-doença? Caso esse segurado não esteja, por exemplo, em condições de exercer as suas funções, a doença, o remédio que ele está tomando, pode estar deixando ele completamente desnorteado, abalando-o neurologicamente. É o que eu falei, eu não sou médico, mas já ouvimos falar. Isso pode afetar o segurado de uma maneira que ele não consegue mais trabalhar. É a hora que o perito vai avaliar essas condições e dar o auxílio-doença. Lembrando, não exige nenhum tipo de carência. Como também o perito, num caso de extrema gravidade, num caso que a doença já está muito avançada, com risco muito grande, ele também já pode aposentar esse segurado diretamente, colocar no quadro como de aposentado por invalidez. Outro benefício que muita gente não sabe, que é garantido também aos portadores da AIDS, é o benefício de prestação continuada. É claro que tem que atender os requisitos, com o caso, a renda per capita da família, não pode ultrapassar a renda per capita, mas também é possível. E nesse caso também vai passar por perícia. Pessoal, às vezes o INSS toma atitudes muito revoltantes, não só com o portador do HIV da AIDS, mas com diversas doenças. Nós sabemos que tem doenças que são traumatizantes, além de toda a consequência que causa no corpo desses portadores. A AIDS, nós falamos que a AIDS teve uma época que ela assustou, que a AIDS, quem contraía, quem pegava o vírus, estava condenado. Hoje nós sabemos que não, existem coquetéis. É claro que não é fácil, não é simples. A pessoa vai tomar diversos remédios para o resto da vida, mas se prolonga a vida. Antigamente não, você pegava o vírus da AIDS, nos anos 80, era uma sentença de morte. Nós sabemos que alguma coisa mudou. Mas mesmo assim, comparando com outras doenças, degenerativas principalmente, o INSS às vezes toma atitudes que são assim desrespeitosas e causam a impressão que tanto faz. São números, e nós não somos números. Nós temos pessoas que nos amam, nós contribuímos enquanto tivermos saúde no INSS. Não é nada de graça, ninguém está precisando de uma esmola. Por exemplo, a pessoa, não só o portador do HIV, mas quem se aposenta, por exemplo, por invalidez, muitas vezes é maltratado dentro do INSS, pelos prósperitos, pelos funcionários, e é olhar como se fosse um vagabundo, uma pessoa que não quer trabalhar. E às vezes a lesão da invalidez, ela não aparece, pessoal. Não quer dizer que para ser aposentado por invalidez, não tem que ter os dois braços e as duas pernas. Às vezes a pessoa tem um problema, que o incapacita, e ela teve aquela vida profissional a vida inteira. Por exemplo, um segurança, trabalhou 30 anos como segurança, carrega a arma, participou de várias ocorrências, aí amanhã ou depois ele tem um problema, perde a capacidade de movimentação naquele braço, que era o braço principal, que ele segurava uma arma, que ele fazia um treinamento, e aí? A pessoa trabalha 30 anos com isso. Como é que você vai mudar a profissão de uma pessoa dessa, depois de um período desse tão longo? Aí, no caso, vai aposentar. Porque não tem como nem você reabilitar uma pessoa numa situação dessa. A pessoa é discriminada, é olhada como se fizesse, e não é uma pessoa que contribuiu enquanto teve saúde, trabalhou 30 anos, contribuiu lá os seus 30 anos. Aconteceu um problema grave, inesperado. É para isso que existe o INSS. Nós não cansamos de deixar bem claro isso. É como se fosse um seguro que você está pagando. Se você não utilizar, depois de um certo período, você começa a receber os benefícios que você pagou. Se caso aconteça alguma coisa com você, você tem direito a continuar tendo uma tranquilidade para garantir o sustento da sua família, o pagamento das suas contas. É para isso que serve a previdência social. Não tem a finalidade de dar vida boa, pagar altos salários para a classe que administra a previdência social, e nem mesmo para peritos. Não é essa a função. Os portadores, por exemplo, que são aposentados por invalidez, que precisam do adicional de 25%, quem são? São aquelas pessoas que não têm nem condições de cuidar de uma casa. E muitas vezes moram sozinhos. Não tem quem vai cozinhar, quem vai lavar, quem vai passar. E a pessoa não tem condições de fazer nada. E ela precisa desse adicional de 25% exatamente para ajudar a pagar o cuidador, para ter alguém que possa lhe dar atenção. Porque muitas vezes a família mora num outro estado, mora longe, ou muitos nem têm mais família, não têm mais contato com parente. E aí, o que você vai fazer com uma pessoa dessas? E tem cabimento o INSS discriminar uma pessoa? Assim? Não tem condições. É por isso que muitas vezes nós vemos nos veículos de comunicação, principalmente na internet, reclamações. E todo o segurado está reclamando. 99% tem razão daquilo que está afirmando. Agora é aquilo, né? Quando seus direitos não são respeitados, quando as pessoas até te discriminam, a justiça também existe para isso, pessoal. Não pense duas vezes, tá? Recorra à justiça para garantir os seus direitos. O seu caso, por exemplo, você que é portador do HIV, você não tem mais condições de trabalhar. O perito insiste em lhe dar dois, três, quatro meses de auxílio-doença. Entre na justiça, continue renovando, fazendo o pedido da prorrogação do seu benefício, para você não deixar de ter uma renda mensal, e entre na justiça pedindo a sua aposentadoria por invalidez. Tudo isso está regulamentado em lei, pessoal. O INSS não faz essas coisas que é bonzinho, porque quer ser caridoso. Não. Tudo isso é lei, e a lei tem que ser cumprida. Quando a lei é desrespeitada, não é cumprida, resta o quê? Correr atrás dos órgãos capazes de reverter e fazer-se cumprir o direito, que é a justiça. Vá até a Justiça Federal, contrate um advogado, ou você mesmo pode entrar com recurso, mas não perca tempo, não fique insistindo. Não queira ficar discutindo com o perito, não queira ficar discutindo seu problema com o funcionário, que eles não vão resolver nada. Vá direto à Justiça. Você, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez, esse é o nosso trabalho, como eu falei, é uma informação importante, pode ter certeza que tem muita gente precisando dessa informação. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um likezinho aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre receber nossos novos conteúdos. Você tem à disposição aqui mais de 400 vídeos, diversos títulos atualizados, que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que também vai lhe ajudar. Então fique à vontade para desfrutar, assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Só que venha fazer parte conosco aqui do nosso canal, tá bom? Se inscrevendo. Vai ser um prazer ter vocês por aqui. Meu amigo, minha amiga, já passamos do meio da semana aí. Vocês que me acompanham há tanto tempo, já fazem parte praticamente do nosso dia, deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado. peço a Deus que abençoe a todos, que proteja, que traga paz, saúde e força, para que possamos continuar seguindo em frente, superando todas as dificuldades que apareceram. Até os próximos vídeos.